Se você gosta de pegar pesado nos exercícios, mas não tá podendo malhar fora de casa, esse vídeo é pra você. A gente sabe que ir pra academia ainda tá muito arriscado nessa época que o vídeo vai ao ar. Mas até em dias normais a gente fica com preguiça de sair pra fazer aquele exercício. Então que tal você levar pra sua casa tudo o que você precisa? Eu mesmo preciso comprar um monte de coisas pra minha, mas a gente vai aprender isso junto. Então cola comigo que a gente vai ver o que tem que fazer, nem que seja pra começar do zero. Se o seu lance é spinning ou dar longas pedaladas por aí, pode ser um bom investimento pegar uma bicicleta ergométrica. Ela pode ser mecânica, vertical ou horizontal. Os especialistas do Zoom indicam a Vertical Kikus HC 3015. Ela suporta até 80 kg, além de monitorar distância, calorias e muito mais. Agora, se você prefere caminhar ou correr como atividade aeróbica, a esteira é o equipamento mais indicado. As elétricas costumam ser mais caras que as mecânicas por causa das funções, mas mesmo assim acabam valendo mais a pena. Um ótimo exemplo é a Caloi CLE 35 Premium Act, que é dobrável e vem com 5 programas diferentes de exercícios. Aliás, se você tá no modo saudável, vem ver o vídeo que eu falo dos melhores tênis de corrida, que é pra você mandar bem nessa esteira. O link tá aqui na descrição. Como em todos os aparelhos, o Transport também tem modelos mais caros e outros mais baratos, de acordo com o número de funcionalidades. Um dos modelos mais buscados é o Podium Fit L100, que é magnético e vem com controle de velocidade, contador de distância, calorias e tempo, além de 8 níveis de resistência. Uma opção mais acessível e pra quem curte um jump, é a cama elástica. Os trampolins da Polimet são os mais procurados, não só no zoom, mas na internet inteira. A marca é realmente de qualidade e tem vários modelos diferentes. E pra não ter desculpa, tem um aparelho que é baratinho, prático e eficiente. A corda é de pular. A minha é das simples, mas você pode dar um zoom na ProAction G190, que ela é muito legal, tem um contador analógico de rotações e tá com preço ótimo. Ah, um detalhe muito importante. Corda e cama elástica não são indicados pra quem já sofreu algum trauma nos joelhos ou nas articulações, beleza? Se você gosta de levantar peso, aí o equipamento muda um pouco de figura. Os halteres de 2 a 3 kg são uma boa opção pra quem tá começando. Se você for mais cascudo, pode usar um de 5 ou mais. Os emborrachados têm um ótimo custo-benefício, também são perfeitos pra quem quer complementar o treino de braço, peito e costas. A mesma lógica dos halteres funciona também pras caneleiras e tornozeleiras. Vai aumentando a carga de pouquinho em pouquinho. A gente recomenda iniciar entre 2 a 5 kg. Já as barras de musculação são usadas pra exercícios de peso livre e aguentam até 50 kg de anilhas. São muito boas pra agachamentos e é fácil de encontrar formas de fixar elas nas paredes ou nas portas. O importante aqui é você saber o seu limite, beleza? Agora, o elástico ou o bend, além de funcional, dá pra achar em várias espessuras e resistências diferentes. Normalmente ele vem naquele formato de faixa e é ótimo pra fortalecer os braços e pernas e fazer também os agachamentos. Sério, não tem limite, galera. O que eu mais gosto é que ele é bem prático e dá pra guardar em qualquer lugar. Se você é desses que curte yoga ou pilates, aí o tapete da Átrio é antiderrapante e perfeito pra você fazer os seus exercícios. Ele tá disponível em várias cores e você pode enrolar pra guardar onde quiser. Um acréscimo muito bom pra essas atividades é a bola de ginástica de 55 cm. Mas se você pretende focar mais na flexão e abdominal, aí um colchonete de ginástica é fundamental pro seu corpo não ficar em contato direto com o chão e acabar prejudicando a sua lombar. Os modelinhos da Ortobon são compactos e costumam estar com preço super em conta, além da boa qualidade. E se quiser deixar o seu treino muito mais high-tech, dá uma olhada no vídeo de treino conectado. Lá eu tô dando várias dicas de como usar a tecnologia durante as atividades. E pra fechar, se liga só nesses extras que podem melhorar os seus resultados. Uma balança é uma ótima ideia, porque você vai controlar ali o seu progresso com mais precisão. Não importa se ela é digital, de bioimpedância ou até mecânica. O que vale é ter uma. Outra coisa muito maneira é uma caixinha de som, né não? Se é pra imitar academia, vamos fazer logo o negócio direito. A JBL Go 2 é uma boa opção de caixa Bluetooth. A bateria dura por duas horas, é à prova d'água e ainda dá pra fazer ligações por viva voz. Mas, ó, nada de ficar de papo, hein? Foco no exercício. Lembrando que o link pra todos os modelos que a gente falou aqui e muitos outros indicados pelos nossos especialistas vão estar aqui embaixo na descrição. Agora eu tenho aqui que tá na hora de fazer meus exercícios com o que eu tenho aqui em casa, mas antes vou dar só um confere aqui, porque eu deixei uns alertas prontos. No mais, galerinha, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e não esquece de conferir a nossa área de comunidade, que é bem legal. E, ó, pintou um alertinho aqui de camelástico na promoção. Caraca!